Olá, segunda-feira, dia 20 de maio de 2024. Começa agora a primeira edição do Jornal Terra Viva. Aqui você fica sabendo dos principais destaques da economia e da política que fazem a diferença no agronegócio do Brasil e do mundo. Vamos ver então o que é notícia hoje. Exportações de carne bovina crescem 80% em abril, mas preço continua menor do que no mesmo período do ano passado. E mais um mercado aberto para o agro-brasileiro. O Reino do Lesoto, lá na África, autorizou a importação de carne de aves. Na Argentina, a produção de trigo deve ser maior do que o previsto. A tragédia climática no Rio Grande do Sul já provocou prejuízos na agropecuária de R$ 2,5 bilhões. Ministério da Agricultura libera a venda de produtos das agroindústrias gaúchas para outros estados. E começa a colheita de milho em Mato Grosso, maior estado produtor do Brasil. Essas e outras notícias você confere agora. Bom dia a todos. A colheita da safra 2024-25 de cana-de-açúcar começou. E a região sudeste é destaque na produção. A expectativa é que o Brasil deve colher mais de 680 milhões de toneladas no período. O estado de São Paulo é responsável por mais de 50% do cultivo nacional. As colheitadeiras a todo vapor indicam que o trabalho nos canaviais já começou. Nas usinas, os caminhões carregados chegam a todo momento. Com 6 unidades no interior paulista, essa indústria processou mais de 20 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na safra 2023-24. A expectativa para a safra atual é repetir o saldo positivo. Nós começamos muito bem, começamos no início de abril. Uma safra que vai ter volumes muito semelhantes a do ano passado. Então, começamos no início de abril com um abril já batendo recordes de moagem. Nós tivemos excelentes resultados. Maior produtor de cana do mundo, o Brasil deve colher mais de 680 milhões de toneladas na safra 2024-25, redução de 3,8%. A ligeira queda, de acordo com a Conab, está relacionada com o baixo volume de chuva e as ondas de calor. Mas as usinas têm investido para reduzir os impactos no campo. Normalmente, a seca desse ano, principalmente no verão e no outono, ele implica muito mais a safra posterior. Então, 25 e 26, a gente pode ter, sim, se continuar essa seca, alguma contribuição maior ou menor para a produção de cana. Apesar da queda na safra, o país pode ter uma produção recorde de açúcar, principal derivado da cana. São estimadas mais de 46 milhões de toneladas do adoçante, com destaque para São Paulo, que produz mais da metade do estoque brasileiro. O produto é o carro-chefe desta usina. A empresa fechou a última safra com 70% da cana colhida, destinada para o açúcar. Isso graças a um bom trabalho que a gente vem fazendo, de boas práticas aplicadas a agrícolas, alguns investimentos também nos nossos canaviais, através de fertilização, na modalidade combinada, que ajudou muito a gente, inclusive, a economizar insumos na agrícola. Tudo isso através de resíduos que são provenientes da própria produção, a sequência da cadeia de produção da cana de açúcar. Então, realmente foi uma safra que consolidou. Depois de uma safra tão ruim que nós tivemos em 2021, a safra 23-24, ela veio para compensar boa parte disso daí, com os excelentes resultados que nós tivemos. Para que a sustentabilidade caminhe junto com o setor sucro-alcooleiro, o objetivo é não desperdiçar a matéria-prima. A cana, que gera açúcar e etanol nesta usina, também produz energia elétrica. A energia produzida dentro das unidades, toda ela, uma parte disso é para movimentar os equipamentos da própria unidade e uma outra parte a gente exporta, comercializa através das agências de energia. Então, isso é feito, também é outra forma da gente gerar receita para a companhia. E tem mais mercado aberto para o agro-brasileiro. O Reino do Lesoto, na África, autorizou a importação de carne de aves. A negociação bilateral começou em novembro do ano passado. E agora, o país africano entra na extensa lista de importadores da proteína de frango, que conta com 172 países. Lesoto importa cerca de 8 mil toneladas por ano. Desde o início de 2023, o Brasil já abriu mercado para 121 novos produtos em 51 países em cinco continentes. O Brasil exportou 80% mais de carne bovina em abril deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram mais de 250 mil toneladas embarcadas em abril deste ano, contra 140 mil no mesmo mês do ano passado. De acordo com a Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abra Frigo, essa foi a terceira maior exportação de carne bovina da história do Brasil. O preço da tonelada da proteína foi de 4.185 dólares, menor que em abril do ano passado, que foi de 4.444 dólares. A China é o maior comprador da carne, da nossa carne, com um total de 40,9%. Na sequência, vem os Estados Unidos, Emirados Árabes e Hong Kong. A Agrobrasília, melhor falando, prepara uma edição com um número recorde de expositores. A expectativa é ultrapassar 5 bilhões de reais em negócios. Confira na reportagem. Nos 55 mil hectares da Agrobrasília, o número recorde de expositores, 592. São 40 a mais do que no ano passado. Máquinas, tecnologias para o campo, instituições financeiras e também extensionistas agrícolas. Tudo à disposição para os visitantes, que terão entrada gratuita. A gente sente que os bancos, que são, no final das contas, quem viabiliza as aquisições, eles estão se mobilizando bastante, eles estão vindo com força, estão procurando a gente. E acho que vão disponibilizar muitas alternativas de crédito, que no final das contas é aquilo que o agricultor precisa. Sempre é o crédito, o agricultor está sempre precisando de alguma coisa, renovar uma maquinária, renovar alguma coisa. E aqui é o lugar adequado para fazer essa busca, essa procura. Por conta das enchentes no sul do país, a Copa Def, a organizadora do evento, vai distribuir pontos de doação para cooperativas e produtores do Rio Grande do Sul. Quem quiser fazer uma doação, nós vamos ter um ingresso solidário, vão ter tótens aqui nas entradas com QR Code. Para quem quiser fazer uma doação, nós temos muito, a origem de muitos dos nossos cooperados é do sul, inclusive de regiões que foram muito afetadas pela enchente. E a gente está querendo fazer uma ajuda para essas cooperativas, para esses produtores rurais. Que a gente, às vezes, pode ser que a ajuda seja muito focada nas cidades, na capital. E a gente acha que a gente tem que fazer uma ajuda para os nossos colegas do interior, os produtores rurais. Quem vê máquinas desse tamanho acredita que a Agrobrasile está voltada para a grande produção, que é um engano. Boa parte da feira vai oferecer tecnologia e também assistência técnica para os pequenos agricultores do DF e do entorno. A tecnologia, no final das contas, é a maneira como o produtor pode conseguir produzir mais usando até menos recursos. Ela tem essa capacidade. E a gente acha que a feira traz isso para o produtor, traz essa oportunidade de conhecimento, de troca de ideia, de poder levar para a sua propriedade alguma coisa nova, alguma coisa que contribua para a vida dele. No final das contas, esse é o objetivo da feira. O objetivo final da feira é esse. É proporcionar ao agricultor conhecimento, proporcionar uma oportunidade de negócio e que ele melhore a vida dele. Normalmente, uma tecnologia que ele leva para a propriedade tem esse objetivo. Em três hectares, a Ematé do DF vai dedicar uma verdadeira vitrine de produções acessíveis aos agricultores familiares. A cada dia de feira, a empresa vai levar 4 mil produtores para ver na prática as mais variadas culturas. O objetivo é esse, é mostrar funcionando, é mostrar o ganho, é fechar o ciclo. Aqui ele vem e ele vê do início ao fim. Então, com a agroindustrialização, a gente quer que ele veja o plantio, veja funcionando o sistema de irrigação, o sistema de fértil irrigação, que é inserir o adubo junto com a água. Funcionando, vendo, produzindo, porque os frutos estão grandes, produzindo, bem saudáveis. Então, aqui ele tem essa oportunidade de ver funcionando e levar para a sua propriedade. Quem visitar o estande da Embrapa Cerrados vai conferir tecnologias voltadas para o bioma do Planalto Central, com foco na fruticultura. A região aqui do Cerrado, do Planalto Central, tem uma vocação realmente para a fruticultura. O cacau também chegando, de alguma forma, para trazer, agregar oportunidades para esses produtores. Então, além das frutas, tem toda a questão da genética animal também, que a gente está trazendo novidades, a genética para o gado de corte, gado de leite, a parte de cultivares de gramíneas e leguminosas forrageiras. O sistema, culturas alternativas, que tem também colocado bastante interessante, no caso do café, com qualidade interessante aqui na região. O girassol, então tem algumas culturas ou variedades que vão ser lançadas. E também os sistemas de produção, sistemas integrados, né? Integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, trazendo uma mensagem que é possível produzir, mas também preservar o meio ambiente ao mesmo tempo. Alta produtividade e qualidade nutricional. Essa é a promessa do novo sorgo forrageiro, desenvolvido pela Embrapa. A modalidade vai atender a demanda de regiões com dificuldades de produção em períodos secos e condições climáticas adversas. É o que afirma o pesquisador da instituição, Frederico Botelho. Veja só. É versátil, adaptável a diversos ambientes, né? Diversos sistemas de produção, né? Porque ela é uma cultivar que... Um dos principais pontos que nós podemos sacar é por ela ser insensível ao fotoperíodo. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que nós podemos plantá-la tanto no período de safra, quanto no período de safrinha, que nós não vamos ter grandes prejuízos com relação ao potencial produtivo dessa cultura. Porque a grande maioria dos materiais genétricos que existem no mercado hoje para a produção de silagem são materiais híbridos e são materiais insensíveis ao fotoperíodo. Ou seja, quando os dias começam a ficar mais longos, a partir por volta aí de abril, os materiais genétricos têm o seu potencial produtivo reduzido. Então, a grande maioria desses materiais forrageiros são indicados apenas para o cultivo na safra. Já esse material não. Você pode plantá-lo tanto na safra quanto na safrinha sem prejuízos ao do seu potencial produtivo. Então, além de ser um material amplamente adaptado às regiões centro-oeste, sudeste e também do nordeste do Brasil. Nós temos resultados de pesquisa desse material e em alguns ambientes, em sua maioria, ele produziu mais de 70 toneladas por hectare de massa verde, chegando até, em alguns locais, a 100 toneladas. Então, assim, é um volume muito significativo para um material que traz uma qualidade de silagem associada devido à presença de uma panícula bem sugestiva que, quando incorporada na massa ali da forragem, isso traz uma qualidade naquela forragem. Na Argentina, a produção de trigo deve superar as expectativas. Ao mesmo tempo, a calamidade no Rio Grande do Sul continua no foco das atenções no país vizinho e também no Uruguai. A correspondente do Agromais, no ConiSul, Márcia Carmo, tem mais informações para a gente. As notícias são estimulantes para o produtor de trigo da Argentina. A queda nos preços dos insumos contribui para a maior produção do grão. O clima também ajuda. Fernando Rivara é o presidente da Federação de Acopiadores da Argentina, ou seja, dos agentes de comercialização e dos armazéns de grãos. Ele é otimista em relação à próxima safra de trigo. A parte de melhorar o preço, as condições climáticas foram óptimas. Rivara lidera um dos principais eventos do trigo na Argentina. O congresso foi realizado neste mês de maio no Balneário de Mar del Plata. A participação dos produtores foi recorde. O recorde de concorrência que temos tenido. Mais de 2 mil produtores assistindo físicamente no Congresso. O ambiente econômico para o trigo argentino melhorou nos últimos dois meses. 60 dias atrás, tenhamos insumos muito caros e um preço interno faz para o trigo de 195 dólares. Hoje estamos em 240, 250 dólares o trigo. No congresso chamado Ator do Trigo, foram mais de 40 temas e 60 palestrantes. O comércio do grão e a preocupação com o meio ambiente fizeram parte da agenda. A verdade é que estamos muito contentos, satisfeitos com os comentários pós-congresso. O clima propício para o trigo integra o recente relatório da Bolsa de Grãos de Buenos Aires. A colheita de trigo na Argentina começa em novembro no norte do país e vai até o início de janeiro em Bahia Blanca. A previsão atual é de 20 milhões de toneladas do grão e com a expansão das lavouras de trigo, como nos informaram da Bolsa de Bahia Blanca. Por aqui, continuam atentos também à calamidade das águas no Rio Grande do Sul. A solidariedade absoluta com a gente que está sofrendo. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, projeta que o Rio Grande do Sul deve registrar queda de 10% na área plantada de trigo, mas prevê produção 44,5% maior do que a do ano passado. Também foi notícia na Argentina e aqui no Uruguai, o reflexo da tragédia das águas no sul do Brasil, nos preços internacionais da soja. As chuvas também castigaram campos uruguaios, mas não há comparação com as tristezas registradas no Brasil. O setor agropecuário é decisivo para o Uruguai. E decisivos também são os tempos políticos que o país vive neste ano. O país vizinho, que faz fronteira com o Rio Grande do Sul, realiza eleição presidencial em novembro deste ano. A disputa promete ser entre o candidato do atual presidente Lacalepo, Álvaro Delgado, e o candidato do ex-presidente José Pepe Morrica e Amandu Orsi. A disputa parece que será acirrada, segundo pesquisas de opinião. Márcia Carmo, de Montevidéu, para o Agromais. O Mato Grosso, o maior produtor de milho do Brasil, deu início aos trabalhos de colheita da safrinha da temporada 2023-2024. De acordo com informações do Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, os trabalhos em campo chegaram a 0,5% da área prevista. Esse início da colheita se mostra mais acelerado que os 0,28% registrados no mesmo período do ano passado. A média para os últimos cinco anos aponta para um percentual de 0,16%. No entanto, no momento, a região mais adiantada nos trabalhos é o Meio Norte. A colheita é atingindo aí 1,16% da área. Na temporada 2023-2024, os produtores matogrossenses plantaram quase 7 milhões de hectares de milho na segunda safra. A última estimativa do EMEA, divulgada este mês, prevê uma colheita acima de 45 milhões de toneladas, com redução de 14,2% em relação ao ciclo anterior, devido à falta de chuva. Investidores estão de olho no comportamento da soja e do café. Os produtos foram os destaques no mercado agrícola na última semana. Vamos, então, conferir com o consultor Silma Miller. Soja e café foram os destaques positivos em termos de preços na semana que terminou nesta sexta-feira, 17 de maio. Soja na Bolsa de Chicago fechou com valorização no dia em torno de 0,7%, 0,9%, os contratos com vencimento mais próximo, com valorização semelhante no saldo semanal, comparando esta sexta-feira com a sexta-feira da semana anterior. Basicamente, o que refletiu no mercado de soja e permitiu esse avanço foi a preocupação com a safra do estado do Rio Grande do Sul, segundo o maior produtor nacional aqui no Brasil de soja, e que tem impacto na produção nacional, impacto muito forte. Estima-se que a safra vai ficar com a colheita interrompida, praticamente, faltando aí uns 10, 15% para serem coletados, e isso significa um potencial de perdas na avaliação final da produção entre 2,5 e 3 milhões de toneladas, talvez até um pouco mais. Ou seja, uma safra que poderia ter chegado aí a 23 milhões de toneladas, possivelmente vai ficar em 20 milhões ou abaixo disso. Outro destaque positivo da semana foi o café, café arábica na Bolsa de Nova York, subiu 4,4% no dia, acumulou uma valorização semanal de 2,7%. O Robusta acompanhou, também teve um bom desempenho positivo na semana, em torno de 2,3%. De resto, na Bolsa de Chicago, milho fechou em queda, na sexta-feira, 1,1%. O saldo semanal também foi negativo, em torno de 3,7%, ou seja, uma queda bastante expressiva. Trigo fechou em queda, 1,7%, mas o saldo semanal ainda ficou no terreno positivo, em 0,9%. De resto, na Bolsa de Nova York tivemos o algodão caindo, 0,5% no dia e menos 1,8% na semana. Açúcar bruto em Nova York também caiu, 1,1% e o saldo semanal foi o grande destaque negativo da semana, menos 6% na cotação final comparado com a sexta-feira anterior. Boi Gordo, mercado futuro na B3, fechou em queda, 0,3%. O saldo semanal também foi negativo, nesse caso em torno de 0,4%. O câmbio também não ajudou, queda de 0,6% no dia e desvalorização de 1,1% no saldo semanal. A cotação do dó ficou em R$ 5,10 na sexta-feira, no encerramento dos negócios de câmbio. Essa queda do dólar não ajudou muito aqui na valorização dos preços internos. No caso da soja, por exemplo, mesmo com a alta em Chicago, o dólar em queda, ainda houve um certo avanço nos preços, mas menos do que poderia ter acontecido. De certa forma, o volume de negócios até teve alguma expressão. Vimos aqui preço subindo entre 1 até R$ 3,00 por saca de 60 kg. A alta maior no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, referência aqui a R$ 130,00 por saca. Uma boa melhorada, embora, como eu disse, pelas razões erradas. A safra do Rio Grande do Sul tem perdas. Mas, pelo menos, o preço ajuda a dar uma pequena amenizada nessa conjuntura dramática que vive o estado do extremo sul do Brasil. Na coluna de hoje, o pesquisador da Embrapa, Evaristo de Miranda, fala da importância do apicultor para o agro brasileiro. Acompanhe. Olá, 22 de maio é o dia do apicultor. Ele é uma espécie de agricultor sem terra. Não tem fazendas, nem grandes sítios. Para os apicultores, bastam algumas dezenas de metros quadrados, eles instalam as suas caixas, suas colmeias e pronto. E, ao contrário dos benditos e malditos sem terra, esse tipo de sem terra é sempre, em geral, bem recebido nas propriedades alheias. Eles instalam as colmeias no meio dos eucaliptos, de laranjais, fruteiras, hortaliças, cereais, etc. Suas abelhas coletam néctar e pólen das flores e entregam uma maior polinização e, portanto, mais produtividade, mais produção. Por que dia 22? Bem, porque é a festa de Santa Rita de Cássia, a padroeira dos apicultores. E por quê? Bem, quando essa menina nasceu lá na Itália, em 1381, na Umbria, logo depois do seu batismo, seus pais deixaram ela dormindo assim numa cestinha, embaixo de uma árvore, na sombra. Ficaram por ali e olhavam a criança de vez em quando. E observaram sobre ela, num dado momento, muitas abelhas brancas voando e depositando delicadamente gotículas de mel nos seus lábios. Para eles foi um sinal de futuro. E realmente veio muita doçura daquela boca. A chegada da apicultura no Brasil também tem a ver com a igreja católica. Foi um padre, Antônio Carneiro, quem, em 1839, trouxe as primeiras caixas de abelhas europeias para o Brasil, lá do Porto, de Portugal, para o Rio de Janeiro. A partir daí, a apicultura progrediu. Mesmo assim, considerando o tamanho da agricultura brasileira, o tamanho do país, a nossa produção de mel, sinceramente, é ridícula. O Brasil produz muito pouco e exporta quase 90%. O que sobra, metade é utilizado pelas indústrias, praticamente. Indústria agroalimentar, indústria de cosméticos, farmacêutica, até de tabaco. O restinho é que vem para a mesa dos brasileiros. Tanto que o brasileiro consome 60 gramas de mel, em média, por ano. Nos argentinos, 240. Nos Estados Unidos, na Europa, mais de 1 quilo por habitante. O único jeito de aumentar a produção de mel é adotando tecnologia, aumentando a produtividade por colmeia. O governo tem programa que trata a apicultura como coisa secundária. Para os pequenos agricultores, olha, pode significar uma renda adicional, coloca uma caixinha lá no fundo da sua propriedade, vai dar um dinheirinho. Isso não dá futuro. É preciso investir na apicultura como coisa prioritária. Por isso, no dia do apicultor, o Brasil e a agricultura precisam de mais e mais profissionalizados apicultores. A alta do leite provocou uma disparada no preço dos laticínios. Com isso, muita gente tem substituído o queijo, o requeijão e derivados por outros itens no café da manhã. Veja aí. Um item quase obrigatório no café da manhã, mas com a alta no preço, muitos baianos, por hora, tiraram da mesa. Deixam de levar, na verdade, né? Porque não tem condição de levar. Aí, a gente dá outro jeito. Já outros consumidores reduziram a compra do leite por causa do preço mais salgado. A gente não deixa de comprar, agora diminui a quantidade, entendeu? E eu sou comerciante e eu tenho que comprar. Agora eu acho que é um absurdo, mas... Agora o preço está um pouquinho salgado, né? E a gente está comprando quinzenal. Segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, em abril, o preço do leite teve aumento de 2% para o consumidor. Mas essa alta já vem sendo registrada nos últimos meses. Neste supermercado, o litro estava custando R$ 4,30 na promoção. Mas foi possível encontrar pelo dobro do preço. Já 800 gramas do produto em pó, R$ 26,00. Isso na promoção. O saco com 200 gramas sai por R$ 7,30. O leite está mais caro nas prateleiras dos supermercados, principalmente por causa da baixa produção no campo. Com isso, as empresas que processam o laticínio precisam competir mais para garantir a matéria-prima para fazer o produto. A alta também influencia no preço dos derivados do leite. O quilo do queijo mussarela não sai por menos de R$ 43,00. 400 gramas do tipo prato, R$ 32,00. E a manteiga está tão cara que já está fora do carrinho de muitas famílias. A situação fica difícil para a dona Antônia, que trabalha vendendo tapioca recheada. Tenho que comprar, vou ganhar menos, mas eu vou ter que comprar, porque não vai poder faltar. 200 gramas de creme de leite está custando R$ 2,80 na promoção. Quase 400 gramas de leite condensado não sai por menos de R$ 5,60. O achocolatado foi encontrado por R$ 6,00 o litro. 900 gramas do iogurte, quase 15. Mesmo os preços estando mais salgados, seu Antônio não deixa de comprar. Não pode faltar, né? Porque é assim, eu estou toda de manhã e eu tenho que fazer o quê? Tomar meu suco de cenoura, beterraba e laranja. Então tem que ter o leite, né? 9h27 pelo horário de Brasília, a gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. A Embrapa vai desenvolver alimentos para o cultivo no espaço. É daqui a pouco, até já. Já estamos de volta, que bom que você está aqui com a gente. Obrigado pela sua audiência. Seja bem-vindo, quem está chegando agora na nossa programação. Aqui tem muita informação importante para o seu agronegócio. E veja o que é destaque neste bloco. Ministério da Agricultura libera a venda de produtos das agroindústrias do Rio Grande do Sul para outros estados. Em meio à tragédia das enchentes, produtores do Rio Grande do Sul retomaram a colheita da soja, milho e arroz. Nível do Guaíba continua em queda, mas a previsão é de chuvas no Rio Grande do Sul para esta semana. Essas e outras notícias você confere agora. Um dos dilemas para a adoção do mercado de carbono no Brasil é a maneira de codificar a emissão e a retenção do elemento químico no solo. A ferramenta que pode auxiliar nesse cálculo é a inteligência artificial. Os estudos estão avançados nesse sentido. E vamos saber de mais detalhes com Caetano Gross, que é gerente de sustentabilidade da UISA, uma das maiores biorefinarias do país. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, Fábio. Bom dia a todos que me acompanham. Obrigado pelo convite. Pois é, Gross. A discussão do mercado de carbono se estende já há algum tempo, inclusive permanece uma indefinição ali no Congresso Nacional, mas o ponto básico é isso, uma forma de se calcular quanto é emitido, quanto é retido. A Embrapa tem estudos também já bem adiantados nessa questão, mas a inteligência artificial pode auxiliar bastante. Sem dúvida, sem dúvida. Com o uso da inteligência artificial, principalmente através da plataforma AgLibs, que é a mesma tecnologia que foi utilizada pela NASA para fazer amostras de solo em Marte. Então, é uma tecnologia extremamente atual. Ela vem para facilitar muito a coleta de solo, o método de análise e coletas de solo. Para dar mais rapidez e assertividade na quantificação do carbono do solo. Grossi, na sua visão, de maior experiência nesse assunto, o Brasil tem avançado muito nessas avaliações de carbono no solo? Tem, tem avançado, já é uma realidade na cultura da soja, na cultura do milho. Nós aqui hoje somos pioneiros na implantação dessa tecnologia, na cultura da cana-de-açúcar. O etanol por si só já é um produto, uma energia sustentável. E agora, com a utilização da inteligência artificial, a gente consegue agregar mais valor ainda ao nosso processo produtivo e, principalmente, diminuir a nossa pegada de CO2. Aqui no canal Terra Viva, nós falamos com muita frequência sobre essa questão do mercado de carbono. Trazemos especialistas de ambos os lados. Tem gente que ainda tem uma resistência de que o Brasil ainda tem que debater muito a questão. Outros defendem que tem que ser logo, porque o mercado voluntário já existe, já está aí atuante e é preciso se buscar regras, se buscar normas, para que a gente possa definir o rumo que a gente quer chegar com esse mercado. E é dinheiro, é investimento também, de uma certa forma. Agora, Grossi, eu acho interessante que essa inteligência artificial pode trazer previsões. Ela conseguiria traçar até a questão de cambial, de valorização desse mercado de carbono, não é? Exato, exato. Como eu falei, ela agrega valor, porque a utilização dessa plataforma, ela não fica restrita só à quantificação de carbono. E, por si só, já vai ajudar muito a melhoria do nosso desempenho ambiental e também econômico, pela monetização do carbono. Mas ela também possibilita que a gente possa fazer análises químicas e físicas do solo. Então, macronutrientes, micronutrientes, pH, textura. Então, a gente consegue, de uma forma geral, digitalizar todas as necessidades do nosso solo. Trabalhar com uma aplicação de insumos, utilizando a agricultura de precisão, que é outra tecnologia, né? Então, você consegue trabalhar com taxas variáveis de aplicação de insumos. Isso diminui os seus custos de produção e aumenta a sua produtividade também. Vamos dizer assim, Grosso, quais seriam os desafios da gente realmente estar implantando essas tecnologias no campo? A gente sabe que o Brasil ainda tem um ligeiro atraso ainda em relação à conectividade na zona rural. Temos ainda também dificuldades do acesso do produtor a um crédito para que ele possa ter uma modernização, vamos dizer assim, na sua estrutura. Esse seria um dos desafios ainda que a gente se esbarra no avanço cada vez maior da tecnologia como aliada, auxiliar ali do produtor rural? É, Fábio, você já disse tudo, né? A questão da segurança jurídica, regulamentação, não só no mercado voluntário de carbono, como também em outras frentes do agro, né? Passa pela insegurança jurídica que a gente vive, né? E essa regulamentação que está na mão do Congresso, né? A regulamentação do mercado de carbono. Nós temos hoje o mercado regulado, né? Que é a plataforma RenovaBio. E agora a gente está aí, de fato, né? Buscando, peteando essa regularização do mercado de carbono também através do carbono estocado no solo. E temos essas dificuldades, né? Que, como eu falo, só muda a coordenada geográfica. E a questão de conectividade, utilização, né? Apoio, implementação de agricultura digital. Nós aqui, por exemplo, estamos aqui no interior do Mato Grosso. Então, a gente conseguiu, com muito sucesso, chegar a 99,4% de conectividade no campo. Então, a gente já avançou bastante. E todo o mercado de carbono passa também por regularização ambiental. Então, lá atrás, desde a regularização, análise do CAR, todas essas etapas são pré-requisitos para que a gente possa certificar o nosso projeto de carbono e comercializar os créditos. Então, temos muito desafio pela frente ainda. É verdade, mas é necessário, quanto antes, a gente avançar nesse assunto, definir as regras, porque, afinal de contas, o mercado também está cada vez mais exigente no sentido de ter, vamos dizer assim, uma procedência da carne bovina, na pegada da sustentabilidade. Você tem esses comprovantes de que, realmente, a produção está conectada com a preservação do meio ambiente, né? Exato. Aí, a rastrabilidade do projeto, isso é ponto primordial, principalmente nesse projeto nosso, que utiliza essa tecnologia. Então, as amostras, elas são rastreadas via blockchain. Para você ter uma ideia, nós temos aqui uma área de cana planta, que nós vamos trabalhar esse ano com a quantificação do carbono, uma área de aproximadamente 10 mil hectares. Então, são 7.500 amostras de solo que nós vamos ter nessa área. Então, se você for fazer essas análises aí num laboratório convencional, demora de 20 a 30 dias. Com essa nova tecnologia, demora apenas 20 segundos para fazer cada análise e todas elas são rastreadas via blockchain. Principalmente, Fábio, o mercado europeu, ele faz muita vista grossa para os projetos de carbono no Brasil, justamente pela insegurança na sua rastrabilidade. Então, essa plataforma, com a rastrabilidade blockchain, ela vai alavancar esse projeto, vai dar laço aos projetos de carbono no Brasil, referente a estoque de carbono no solo. Enquanto os estudos, seja na ciência, na tecnologia, que a gente está lá na frente de muitos países, e a gente precisa, então, realmente implantar tudo que é mais moderno e futurista na agropecuária como um todo. Quero agradecer muito a sua participação nesta manhã, trazendo para a gente um pouco mais de informação sobre o mercado de carbono, o quanto essa questão já está adiantada no sentido de trazer, de implantar a inteligência artificial como uma aliada nesse setor. Caetano Gross, gerente de sustentabilidade da UISA, uma das maiores biorefinarias do país, muito agradecido, uma boa semana. Obrigado para o convite, uma boa semana a todos. A gente segue aqui para falar da tentativa de recomeçar, mesmo em meio à tragédia das enchentes, produtores no Rio Grande do Sul retomaram a colheita da soja, milho e arroz. As enchentes devastaram tudo o que encontraram pela frente no Rio Grande do Sul. Lavouras de soja por todo o estado tiveram grandes perdas. Agora, os produtores querem salvar o que podem. Isso porque a cada dia que a oleaginosa fica molhada no campo, mais perdas vão ser registradas, já que pode ocorrer a abertura das vagens, a germinação dos grãos ou ainda a proliferação de fungos. Quando as chuvas começaram, 15% das lavouras ainda não tinham sido colhidas. Segundo a mater gaúcha, houve queda na qualidade do grão pelo excesso de chuvas. Ao todo, foram plantados mais de 6,5 milhões de hectares de soja no Rio Grande do Sul. Porém, a entidade divulgou que em algumas cidades, os agricultores preferiram não colocar as máquinas no campo, porque o comprometimento foi tão grande que não cobriria os custos de produção. Já em relação ao milho, a EMATER revela que o excesso de umidade causou perdas na produtividade e de qualidade das espigas. Houve também o aparecimento de algumas doenças fúngicas. O Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção de arroz do país. Porém, não foi possível avançar muito na colheita dessa cultura. A EMATER do Rio Grande do Sul tenta, junto aos países, conferir como está a situação do arroz que ficou armazenado nos selos, já que muitos ficaram inundados. Para piorar, ainda existe a dificuldade de escoamento, já que as estradas ficaram destruídas. Os prejuízos da pecuária do Rio Grande do Sul, com as chuvas em REN, já superam de 2 bilhões de reais, de acordo com o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios na Agricultura. As perdas somam, até agora, 2 bilhões e meio de reais. Já na pecuária, a previsão de perdas está em 226 milhões de reais. A entidade acredita que o valor total do prejuízo causado pelas chuvas e inundações ainda está longe de ser conhecido, já que nem todos os municípios informaram as perdas. De acordo com a CNM, os prejuízos totais na infraestrutura pública e privada das cidades que cadastraram os estragos, chegou a 9 bilhões e meio de reais, e os números continuarão a ser atualizados diariamente. O Ministério da Agricultura aprovou uma medida em posicionar os produtores rurais do Rio Grande do Sul, afetados pelas enchentes, a reportagem de Naiane Carvalho. As agroindústrias gaúchas poderão vender seus produtos de origem animal para outros estados, mesmo que não estejam cadastrados no sistema brasileiro de inspeção de produtos de origem animal. A liberação e caráter excepcional vai durar 90 dias e foi publicada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, uma medida que vai ajudar os produtores neste momento difícil, porque passa o Rio Grande do Sul. Isso é uma medida inédita, nunca tivemos isso antes aqui no Brasil, e só vai acontecer por causa da emergência que o Rio Grande do Sul vive, do estado de calamidade que o estado vive. Isso acontece devido à situação comercial desses produtores, dessas queijarias, das agroindústrias familiares do Rio Grande do Sul, que além de muitas perdas materiais, entre perdas de lavouras, em alguns casos, perdas de animais, esses produtores foram profundamente impactados no setor comercial. Economicamente, alguns produtores não têm comercializado absolutamente nada dos seus produtos nos últimos 10, 15 dias. Para vender o seu produto, o estabelecimento produtor ou armazenador não pode ter sido atingido pelas enchentes, e a Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul ficará responsável por autorizar o transporte dos produtos, com as devidas exigências de saúde animal. Isso é de fundamental importância. Neste momento de calamidade, muitas cidades, muitos centros com capacidade de absorção de alimentos não estão em condições de fazê-lo. E essas agroindústrias necessitam se reposicionar no mercado. Recebemos de forma muito positiva isso e, certamente, de mãos dadas, vamos sair dessa catástrofe. Os municípios gaúchos afetados pelos temporais desde o fim de abril já contabilizam mais de 10 bilhões de reais em prejuízos financeiros. A agropecuária é o setor econômico-privado com mais perdas levantadas, somando mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Não é simplesmente ajudar esse produtor a ter condições financeiras para se manter, é deixar com que ele continue na sua atividade, preservar o patrimônio cultural, patrimônio histórico, as tradições do Rio Grande do Sul na produção de alimentos. Isso é muito importante para a soberania alimentar do povo gaúcho. A reconstrução das lavouras destruídas pelas enchentes no Rio Grande do Sul é um dos desafios dos agricultores do Estado. Para o diretor do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura e Pecuária, esta vai ser uma oportunidade de arrumar os espaços de plantio de forma sustentável, seguindo as determinações do Plano ABC+. Do ponto de vista dos sistemas produtivos agrícolas, agropecuários, o caminho para a reconstrução são as práticas sustentáveis do ABC+. Para a gente recuperar esses solos, todo o manejo conservacionista de solo e água, como que nós vamos trabalhar ali implementando sistemas de plantio direto, como que nós vamos promover a integração de sistemas de lavoura pecuária, as práticas, o uso de práticas de terraceamento, as técnicas de plantio em declive adequado para evitar a erosão, o escoamento ali, a perda e a erosão do solo, tá? Tudo isso é o caminho, é a cartilha do ABC e ABC+. É claro que o país e todos nós precisamos nos preparar para esse novo momento onde, infelizmente, esses eventos climáticos extremos, eles estão aumentando a frequência e a intensidade. Vai exigir uma ampliação e uma reformulação do nosso seguro agrícola, pensando aí nessa questão das perdas e danos causadas por isso, e a gente tem que pensar não só em reparar as perdas, mas na reconstrução. E, no final, a gente tem até uma oportunidade de já reconstruir esses sistemas produtivos com base nas boas práticas do ABC+, porque eles tendem a ser mais resilientes, está comprovado isso, publicado em revistas científicas internacionais, como que, ao usar plantio direto, sistemas integrados, recuperação de áreas degradadas, como pastagens, você torna o sistema menos vulnerável às variações climáticas, seja ela, no caso de enchentes, inundações que a gente está vendo, sejam as secas que a gente experimentou no próprio Rio Grande do Sul, poucos anos atrás. Então, isso tudo faz parte da cartilha das boas práticas desse caminho da sustentabilidade. E nós estamos aqui para orientar os estados para que eles atuem junto aos produtores rurais no caminho certo, no caminho menos vulnerável, para que a gente consiga trabalhar junto, de maneira organizada, inteligente, estratégica para o país, reconstruindo essas áreas produtivas tão importantes para a segurança alimentar, para o desenvolvimento socioeconômico do país, como nós temos no Rio Grande do Sul. Agradeço a sua companhia. Continue com a gente. Na nossa programação tem muita informação importante para o seu agronegócio. Termina aqui a primeira edição do Jornal Terra Viva. Excelente semana para todos. Tchau.